Me pararam na rua esses dias e perguntaram, a Eluma é legal mesmo? Aí eu respondi, é mais do que legal, é top? Venha conferir o que a Eluma oferece pra você, olha, moda pro dia a dia, moda casual realmente pra você arrasar, no seu trabalho ou até numa festa, vestidos lindos de festa, moda plus size, aqui você encontra de tudo na Eluma, acessórios e muito mais. Agora dá uma olhadinha nos looks que a Eluma preparou hoje pra gente, olha, arrasando com certeza. Legenda por Sônia Ruberti Gostou? Convido você pra conferir tudo isso e muito mais a Rangel Pestana, 944, telefone 3434 1212. Eluma Fashion, realçando o brilho que há em você. Gostou? Gostou?